Caía tarde feito um viaduto E um bêbado trajado Me lembrou Carlitos a luta Tal qual a dona do bordel Pedir a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá no matamorão do céu Chupavam manchas torturadas Que sofavam O bêbado sol chapéu O fogo Fazia irreverências Viu pra noite do Brasil Meu Brasil Eu vi sonhar Com a volta do irmão Do envio Com tanta gente que partiu O rabo de foguete Chora A nossa pátria Vai enxergar Chora 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 Se Ele O Lá no Lá no Lá no Que uma dor assim, urgente Não há de ser inutilmente A esperança Na porta brava de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se baixar A esperança é equilibrista Sabe que o show de como artista Tem que continuar A esperança é equilibrista